olá meus amores sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal aqui quem fala eirau e eu vim trazer pessoal mais um fabricante pra vocês mais uma parceria aqui que eu já mostrei pra vocês antes eu acredito que vocês amaram e eu vim trazer pra vocês os modelinhos dele da semana tá saindo mais modelinhos novos mais coleção nova pra próxima semana agora qualquer coisa vocês solicitem um catálogo pra eles que ele vai enviar pra vocês os modelinhos que vai sair novo tá certo gente gente olha eles enviam pra todo o brasil através de expulsões e transportadora tá é correio não né amigo só expulsão e transportadora a gente a partir de 12 peças então qualquer coisa vocês falem com ele gente nesse contato aqui ó eu tô falando pra vocês da brindis deixa eu mostrar aqui aqui tem um contato olha direitinho chover aqui pra vocês em aqui tem o instagram deixa eu ver se eu pego o contato pra mostrar pra vocês o contato também tá gente eu peguei aqui o contato direitinho pra vocês porque aqui ó tem um qr code sabe você aponta pra cá e o qr code já aparece o número que aqui o instagram que brinca aí eu peguei o número pra ficar mais fácil pra vocês anotarem é assim ó dvd 81 97347 8377 tá certo aí aqui é o instagram dele ó eu botei pra vocês verem tá certo eu vou deixar o número na descrição do vídeo também pra vocês qualquer coisa entrar em contato com ele tá certo minha gente bora lá ó tem esses modelinhos aqui de shopping olha que lindo eles são do 36 até o 46 tá bom minha gente olha pra isso cada cor mais linda do que a outra aí tem ele assim com esses botãozinhos assim coberto com o mesmo tecido e tem ela assim ó também aí esse é aquele que ele fica mais compridinho né esse modelinho aqui mas ele tem também que eu vi um modelinho mais curto também eu acredito que é aquele ali olha gente aquele verde tá vendo ele é um pouco mais curtinho tá vendo aí o short fica no valor de 33 33 reais num atacado tá e aí saia gente que eles também tem saia moda evangélica assim várias cores fica 32 reais que também tá muito bom preço e o jeans dele aqui eu acho maravilhoso olha tem várias cores gente olha no mostarda no verde vinho branco bege tá vendo aí tem mais cores aqui do short tem ele no branco tem ele um preto várias cores tá bom deixa eu mostrar aqui gente que tá bem apertado o detalhe do short e da saia olha tá vendo tem bolso não é bolso fake tá minha gente olha pra isso que maravilhoso gente aí fica 30 reais um short e 32 reais a saia e veste do 36 ao 46 o tamanho tá não tá 36 38 40 né então tem todos esses tamanhos aí pra vocês escolherem lembrando gente que a quebrim eles enviam pra todo o brasil através de excursões e transportadoras tá a partir de 12 peças então vocês comprando 12 peças aqui vocês já vão comprar a quebrim aonde fica a quebrim gente eles ficam aqui no shopping uai pra quem vim pessoalmente aqui no shopping uai em toritama aqui em pernambuco né aqui ó é logo a esquina do shopping uai quem vinha ali do parque das feiras logo na esquina no comecinho então tem essa primeira rua e tem a segunda rua quando você entra aqui no shopping uai né logo quem vem desce subindo ali do parque das feiras então você entrando nessa segunda rua ó tem o primeiro box o segundo box e o terceiro box que é o deles ó fica mesmo de esquina aqui tá vendo então não tem dificuldade pra vocês acharem a quebrim tá gente se vocês forem comprar também pelo online né pelo whatsapp não esquece de dizer que vieram através do canal o seu fornecedor aqui porque isso sempre ajuda bastante tá bom meus amores olha o detalhe da saia tem que como é linda eu acho muito bonito esse detalhe aqui ó e elas vestem super bem tá elas são todas com micra né todas com micra tá gente olha que lindas que elas estão então eu vou deixar o contato pra vocês tudo direitinho no na descrição do vídeo tá vocês entre em contato com esse número aqui ó vou deixar também embaixo na descrição do vídeo e vocês qualquer coisa você solicita o catálogo gente catálogo é só pelo whatsapp tá gente pelo amor deus vocês muita gente me pede catálogo pela pelos comentários e eu não mando o catálogo vocês têm que pedir diretamente ao fabricante então ó entre em contato com esse daqui salvo número e fala com ele olha eu vi o seu vídeo lá no seu fornecedor aqui não com iral e eu gostaria de pegar o catálogo e eles vão enviar e lá vocês acertam preço modo de envio é né valor de frete de discussão transportadora tudo isso vocês vê com eles tá certo então é isso gente eu espero demais que vocês tenham gostado já deixa aí o seu like se inscreve no canal se vocês não forem inscritos é um prazer enorme ter cada um de vocês aqui comigo tá bom meus amores então é isso gente até a próxima e tchau tchau então é isso pessoal deixe seu like se inscreva no canal compartilhe e ative o sininho assim o youtube avisará quando tiver vídeo novos no canal até a próxima pessoal tchau